Oi gente, tudo bem? Nesse vídeo vou falar sobre os neotops brasileiros que estão acontecendo no mundo da moda Mas eu resolvi fazer esse vídeo em duas partes Nessa primeira parte eu vou falar sobre as neotops femininas As meninas que estão dando o que falar no mundo da moda Não tem outro nome para começar a falar das neotops do que a Ellen Rosa E está arrebentando, está arrasando Gente, tudo tem uma beleza super brasileira, ela é maravilhosa E até a próxima A linda Helena Gente, essa menina é um absurdo Maravilhosa Está fazendo muita coisa importante E além de tudo ela é muito engraçada Recomendo que vocês a sigam no Instagram Porque o stories dela é maravilhoso Ela mostra também muito dos bastidores Da semana de moda Dos trabalhos que ela anda fazendo É ótimo Para quem gosta de moda é um prato cheio Música 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 Outra que está arrebentando também é a Fernando Oliveira Ela é do Nordeste Ela é do Nordeste Mas ela mora muitos anos na Europa Fez sua estreia na Yves Saint Laurent Fez campanha exclusiva Também está fazendo muita coisa bacana Gente E além de tudo ela tem um perfil super diferente E além de tudo ela tem um perfil super diferente Uma tatuagem bem no meio do peito Assim Ela é incrível Gosto muito dela também Ela tem bem cara de brasileira Mas ao mesmo tempo ela tem uma sofisticação Uma coisa elegante Música 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 Uma outra menina que está fazendo muito sucesso É a Sarah Berger O que eu acho interessante dessas modelos brasileiras É que elas não tem um nome tão forte Quanto outras meninas que pegam um trabalho ou outro Essa é a coisa das modelos que eu já falei há um tempo atrás Não são tão conhecidas do grande público Mas elas fazem tudo o que você imaginar A Sarah Berger mesmo é uma recordista de desfiles Faz todos os desfiles sem imaginar Campanhas editoriais Tá muito bombada a Sarah Música 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 Outra menina que é a cara do Brasil E está arrebentando É a Aira Ferreira Gente, essa menina é espetacular Tão bonita Linda, 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 linda É... Campanha da Dior É... Valentino Tá arrasando A Aira Além de tudo Tem uma beleza super brasileira Ela é maravilhosa É uma das minhas preferidas Música 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 Legenda por Sônia Ruberti Música A Samile ficou conhecida por fazer parte do casting da Victoria's Secret Mas ela tem feito muita coisa importante, muitos desfiles importantes, editoriais Música 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 Bom gente, esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado E acompanha a segunda parte Que eu vou falar sobre os neotops masculinos Os meninos também que estão acontecendo no mundo da moda Espero que vocês tenham curtido Beijos Se inscrevam no canal Curtam o vídeo Falem do meu canal Não é um assunto muito recorrente aqui do Youtube Mas eu espero que vocês Estejam gostando Grande beijo Tchau 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 Tchau, tchau